Uma dessas delícias veio de Estrela, município do Rio Grande do Sul. É esse potinho de felicidade, como descrevem alguns clientes. O doce de leite tem sido produzido há um ano e meio pela agroindústria da família da Iliana, que há décadas se dedicava apenas à produção de leite tipo A. E olha, é gostoso mesmo. Não é à toa que já levou duas medalhas de ouro consecutivas em um tradicional concurso gaúcho de doce de leite. E aí, Iliana, é bom mesmo? Com certeza. Eu pelo menos aprovo. Vamos ver se você aprova também. Eu acho que eu vou aprovar, hein? Porque a propaganda foi boa aqui, né? É um produto puro, de qualidade. Fala um pouquinho. Sim, 100% artesanal, porque é produzido na nossa propriedade. Aqui a gente até tem a imagem da nossa propriedade. Então, é o nosso plantel de rebanho. Eu sempre digo, é das minhas vaquinhas. É a minha família que tira o leite e faz o doce. E 100% conservantes, somente com os três ingredientes. Então, e o quarto ingrediente com muito amor, que é produzido. Então, provavelmente você vai aprovar. Então, vamos lá, né? Vamos ver se é o seu amor. Vamos lá. Tá. Licença, que eu vou aproveitar aqui. Para quem aprecia cachaça, o Leandro trouxe o que produz de melhor. Das versões mais populares, mais bem elaboradas, até esta, envelhecida por 16 anos. Interessou? Então vem logo, já que esta é uma edição limitada. Foram produzidas apenas 800 garrafas do tipo. Eu gostaria de deixar um convite que as pessoas venham até a agricultura familiar aqui na Espoche. Conhecer as cachaças, os licores produzidos na cidade de Harmonia, da marca Harmony Schnapps. Premiadas mundialmente no concurso mundial de Bruxelas, nos concursos da Expo Cachaça em Minas Gerais. Então, aqui a gente faz a degustação e deixa o convite para as pessoas realmente apreciar um produto de primeira qualidade. Já neste outro estande, nozes de dar água na boca. Este que eu experimentei é com café, mas tem também variações que vão do chocolate meio amargo ao leite condensado. E já ouviu falar de geleia de bergamota? Aproveita também e garanto, se você gosta de um doce com sabor mais cítrico, vai amar. E tem outras opções também que a Eduarda trouxe do Sul. Geleia de lavanda, de rosas, de morango com pimenta, além de biscoitos e chás gaúchos. Tem essa novidade que a gente lançou na Expo Inter, é o chá em formato de drip. O primeiro do Brasil que é todo embalado à mão, desde a colheita, plantio. Só botar água aí e está pronto. Só colocar água quente e está prontinho. Variedade é o que não falta na Expo Chê deste ano, realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Com a vinda de 18 produtores do Sul do país, a proposta foi promover e fortalecer a agricultura familiar. Estamos na 30ª edição da Expo Chê aqui no Distrito Federal, uma data que consolida a tradição gaúcha aqui em Brasília. Não é isso, secretário? É isso aí, Érica. Para nós aqui hoje, celebrando essa importante data, são 30 anos de uma história que leva toda a cultura do Rio Grande do Sul, que leva a nossa gastronomia, a nossa dança, as nossas músicas e associa também com isso uma grande oportunidade de abertura de mercado, tanto para o turismo, quanto para o setor da agroindústria familiar. E o que a gente tem aqui na agroindústria? Tem destaques aí, tem iguarias? Olha, nós temos aí 18 agroindústrias especialmente selecionadas para todos vocês aqui que venham visitar a nossa feira, que começam desde aquilo que é um dos primeiros produtos a serem explorados pelo homem, quando faz aquela agricultura de extrativismo, que é o mel, que tem aqui uma variedade muito importante de mel aqui, sendo comercializada. Temos doces de leite maravilhosos, premiados internacionalmente, queijos que não perdem em nada para qualquer queijo aí de renome internacional, salames, temos também bebidas aqui que são produzidas dentro das agroindústrias familiares, tem também aqui indústrias que estão voltadas a defumados, como nós estávamos conversando agora há pouco aqui, com salmão defumado, com temperos aqui, para quem gosta dessa pegada mais vegetariana, que gosta também, tem produto para todos os gostos aqui na Espotinha. A dedicação dos produtores gaúchos agradou ao paladar brasiliense. Da geleia de mirtilo, aquela frutinha azul conhecida como blueberry, ao queijo com até 90 dias de maturação, passando pela linguiça de carne suína defumada. Produtos que satisfazem todos os gostos. Comprei a linguiça defumada de suína e o salame. Muito bom os dois. E assim, qual é o diferencial? O que chamou a atenção? É interessante comprar direto do produtor? Sim, o sabor é diferente do produtor, além dele ser mais natural o produto. E aí eu achei o defumado bem suave, não está muito forte, está muito bom. A Raquel conta que participar da Espotinha há três anos, alavancou os negócios e consolidou o mercado aqui no Distrito Federal. originalmente focada em produzir frutas, agora o investimento é na produção de antepastos, molhos, ketchupes, geleias, sejas tradicionais ou sem adição de açúcar. A gente começou bem na volta da pandemia, então foi uma feira com menor volume de público e todo ano foi crescendo, né? E a cada ano a gente tenta agregar algum cliente, para que as pessoas comprem na feira e depois elas tenham a possibilidade de estar consumindo os produtos nos outros períodos do ano, né? Não somente durante a feira. Gostou das delícias produzidas pela agroindústria familiar gaúcha? Que tal uma visitinha ao Estado para conhecer ainda mais o que o Rio Grande do Sul tem a oferecer? O turismo rural é um dos destaques. É um destino turístico nas quatro estações, né? Temos turismo no verão, no inverno, na primavera, no outono. Temos turismo do litoral ao Pampa, gaúcho. Temos o turismo rural inserido no próprio litoral norte do Estado, na serra, na campanha. Temos a gastronomia diferenciada, o acolhimento da pessoa do interior, do rural. Temos rotas, roteiros, né? Maurício veio com a família apreciar a cultura gaúcha. Esposa e filha gostaram da compra. O que vocês compraram aí? O que estão levando para cá? Os... é... não é pé de moleque. Para a gente seria um pé de moleque, né? Mas é com rapadura e bastante amendoim. Uma delícia, vale a pena. Chegou, provou e quis levar um pouquinho do sul para cá. Isso, é. Aqui do sul a gente sempre leva os queijos ali. A gente gosta muito desse lugar porque é de produtores, pequenos produtores, né? Então a gente sempre, desde o ano passado a gente conheceu e gosta daqui. Já o Maurício tem o conselho. O segredo é não experimente. Se você experimentar, esquece. Você vai levar. Vai levar. Tá? Tchau, tchau.